Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra o aumento das cirurgias bariátricas no Brasil, os impactos desse tipo de procedimento na saúde humana. E tem também as dicas de especialistas para manter o orçamento financeiro equilibrado nesse período de crise econômica do país. E mais, uma iniciativa inédita no Brasil para tentar diminuir o número de furtos e roubos de celulares. E ainda os detalhes do segundo debate para candidatos a reitor da UFO, que acontece daqui a pouco ao vivo pela TV Universitária. O TVU Notícias começa agora. O número de casos de pessoas com H1N1, subtipo do influenza, que causa a gripe, aumenta a cada dia. E os cuidados para evitar a doença não podem ser esquecidos. Veja na reportagem. Quando o assunto é o H1N1, quase todo mundo sabe do que se trata, não é mesmo? A gripe suína. Tinha a gripe que estava dando aí. Aquela gripe que dá forte no povo, né? E algumas formas de evitá-lo também normalmente estão na ponta da língua. Uso álcool gel, lavo sempre as mãos. Quando a pessoa for espirrar, põe a mão assim. Pois é, conhecer o inimigo é muito importante. A gripe, né, que é causada pelo vírus da influenza, ela geralmente deixa o paciente mais debilitado. Então, nos dois casos, tem febre, tem tosse. Mas no caso da influenza, da gripe, o paciente tem febre mais alta, a tosse é mais constante e apresenta, pode apresentar uma certa falta de ar, dificuldade para respirar, não conseguindo realizar as suas atividades. Então, é um quadro mais grave, né, que precisa que seja rapidamente procurado o atendimento médico. Mas só conhecê-lo não foi o bastante para impedir o aumento de casos de pessoas com vírus nos últimos meses. Ele foi responsável por 75% dos casos de doenças respiratórias registradas no Brasil este ano. De acordo com o Ministério da Saúde, só no primeiro semestre foram 8.600 pessoas doentes. Isso equivale a quase sete vezes mais do que o número total de pacientes no ano inteiro de 2015. Ivando trabalha em uma empresa que fabrica produtos de limpeza e higiene. Segundo ele, houve um grande aumento no número de vendas do álcool em gel nos últimos meses. Ele acredita que parte do aumento está relacionado ao crescimento do número de casos da gripe no Brasil. Além de vender mais para quem já era cliente da empresa, novos interessados também foram chegando. Apesar desse produto ter uma venda sazonal, ou seja, no inverno ele costuma vender mais porque o vírus da gripe está mais presente, o que acontece? Nós percebemos que os clientes tiveram recompra desse produto no período, ou seja, houve um crescimento de venda também para o consumidor final que gerou essa recompra. Para os especialistas, uma boa higienização, principalmente das mãos, pode ajudar muito para evitar a doença. Depois que você espirra, tosse ou entra em contato com alguém com suspeito, ou qualquer superfície que pode ter essa contaminação, a higienização correta das mãos. Problemas com o excesso de peso é algo muito comum em alguns casos. A cirurgia bariátrica é a melhor alternativa, mas o procedimento não vale para todo mundo, que simplesmente quer perder peso. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre a alternativa e como ela pode ajudar os pacientes. Há três anos, Beatriz pesava 120 quilos. Algumas dificuldades no dia a dia e um problema enfrentado pela mãe dela fez com que a empresária se conscientizasse quanto ao sobrepeso. Minha mãe teve que fazer uma prótese de joelho e quando eu vi a recuperação dessa cirurgia, eu achei ela muito agressiva. Então, no dia que eu vi, no dia que ela fez a cirurgia, eu tomei uma decisão que eu ia mudar a minha vida por uma vida mais saudável, para que eu não chegasse na idade dela e tivesse o mesmo problema. Então, eu resolvi que o peso estava começando a me atrapalhar. Beatriz decidiu, então, passar para uma cirurgia bariátrica. Ela conta que, apesar do peso elevado, não tinha nenhum problema de saúde relacionado à obesidade. Isso acabou adiantando a cirurgia. Eu não tinha problema cardíaco, eu não tinha problema de diabetes, então eu não tinha nenhuma comorbidade devido ao excesso de peso que eu tinha. Então, foi um processo mais tranquilo, né? Eu fiz todos os exames, estava tudo bem, então eu já fui submetida à cirurgia. Após eliminar 45 quilos, hoje a empresária está com o peso ideal. E ela dá o maior duro para não voltar a engordar. Totalmente diferente, principalmente o exercício físico. Alimentação também, assim, super... Uma dieta balanceada, então eu procuro comer coisas que vão me trazer benefícios. Então, isso tudo foi uma mudança que eu adquiri no pós-cirúrgico. Foi saindo do automático e concentrando. Então, o que eu vou comer? O que vai me fazer bem? O que vai me ajudar a manter isso que eu consegui perder agora? A obesidade no Brasil é algo muito comum. 60% das pessoas acima de 18 anos sofrem com esse problema. A Beatriz era uma dessas pessoas, mas felizmente ela não sofre mais. Para tentar ajudar as pessoas, compartilhar a experiência dela, ela acabou criando um livro. É este aqui. Chegou a hora de mudar. Comecei a escrever, comecei a colocar e se tornou um livro que é o primeiro livro, né, de um paciente em cima desse assunto, contando esse tipo de experiência no Brasil. É muito interessante ver, porque eu relato do ponto de vista de uma pessoa obesa, tudo que eu passei. No Brasil, são reconhecidas cinco técnicas de cirurgia bariátrica, mas duas delas são as mais usadas. Mais procuradas e mais realizadas aqui no Brasil hoje são essa do bypass, que é onde é feito o desvio no intestino, e o sleeve, que é uma cirurgia restritiva, onde não se faz o desvio no intestino, mas retira uma parte grande do estômago. Mas o procedimento não é indicado para qualquer pessoa. Então, os critérios que são seguidos, que são estabelecidos pelo Conselheiro Federal de Medicina, são aqueles pacientes que são portadores de obesidade mórbida, tem um MCA acima de 40, ou acima de 35, que é a obesidade de grau 2, desde que tenha alguma doença relacionada. Além disso, a cirurgia nunca é a primeira opção para o paciente acima do peso. É importante que o paciente já tenha feito outros tratamentos para emagrecer, com acompanhamento médico, e não tenha tido um resultado satisfatório. Uma cirurgia para resolver o problema de acesso de peso pode custar entre 20 e 30 mil reais. O procedimento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde de graça, mas a fila de espera é grande. Nós temos hoje mais de mil pacientes que têm indicação para cirurgia bariátrica e precisam realizar o procedimento, e o que tem sido feito na prática é uma quantidade muito pequena de cirurgias. Segundo a especialista, a cirurgia é muito importante em alguns casos, mas o pós-cirúrgico também requer muita atenção. É importante que ele tenha, eu sempre falo, responsabilidade com o procedimento, realmente adquirir hábitos saudáveis, uma alimentação balanceada, uma atividade física regular, para emagrecer de forma saudável e nunca mais voltar a ganhar peso. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã, terça-feira. Em Uberlândia, a previsão é de sol, mas tem possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 16 e máxima de 32 graus. Confira como fica a previsão em outras cidades da região. Mínima de 16 e máxima de 30 graus em Araxá. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia e não tem possibilidade de chuva. Em Patos de Minas, a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e tarde. A temperatura deve variar entre 13 e 31 graus. Em Araguari, chuva de curta duração contra voadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 16 e a máxima não deve ultrapassar os 28 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura varia entre 17 e 31 graus. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí! Lembra quando os bancos podiam enviar cartões de crédito sem que o cliente tivesse solicitado? Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o envio de cartões de crédito sem prévia solicitação do cliente é prática abusiva. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. Café é a sigla de Comunidade Acadêmica Federada. Para o usuário, e quando eu falo usuário eu estou me referindo a um professor universitário, a um aluno, ou mesmo a um servidor da equipe técnica administrativa, a café significa a possibilidade de ele usar serviços que a própria universidade dele oferece, serviços digitais com acesso web, e também outros serviços oferecidos por outras instituições ou outras empresas. E o ter acesso a esses serviços com um único login e senha, que é o login e senha que ele utiliza na sua instituição. Os benefícios, eles incluem uma grande vantagem na vida que nós temos hoje no meio digital, na web, que é utilizar o mesmo login e senha para acesso a diversos serviços. Então, na universidade, serviços acadêmicos, como o portal do estudante, o portal do docente, eles vão estar disponíveis a partir do mesmo login e senha. Esse mesmo login e senha vai permitir acesso, por exemplo, ao portal periódicos que a CAPES oferece, uma das principais ferramentas de produção científica. Eu acredito que, a partir de 2016, todos os usuários internos já vão estar com o acesso à federação operacional e, como consequência, o acesso aos serviços federados. Música Nesse período de crise econômica que o país enfrenta, manter o orçamento financeiro equilibrado é complicado para muita gente, principalmente para os estudantes. Confira na reportagem. O aluno de jornalismo da UFU conta que, para se manter na cidade, no primeiro semestre, usou a poupança. E agora, no segundo ano de faculdade, para pagar as contas, recebe ajuda financeira da família e bolsa da Divisão de Assistência ao Estudante de Aze. Eu já tenho uma noção de quais serão as minhas despesas. Tem as fixas, que é aluguel, condomínio, internet, energia e uma margem para supermercado. Aí, com essa noção, eu consigo ter uma base para quais serão os meus gastos, os valores. E, a partir de então, eu controlo o gasto com as bolsas que eu vou ter, o benefício que eu recebo e a ajuda que meus pais vão ter que me mandar. Para evitar gastos com transporte, mora perto da universidade e tem outras estratégias para economizar e manter o orçamento em ordem. Outra coisa que eu faço para economizar, digamos assim, é estar atento. Então, tudo que eu gasto, eu anoto e, no final do mês, eu fecho as contas, faço a soma. E, de acordo com... comparo com os meses anteriores, se eu gastei mais em alguma coisa ou em outra coisa, para ver o que eu posso estar controlando para o próximo mês ou estar reservando outros valores para poder estar gastando, às vezes, com supermercado ou com algum outro supérfluo. A principal dica para toda e qualquer forma de condução das finanças pessoais, seja de uma família, seja dos estudantes, é caber na renda. Seja essa renda dada para uma mesada da família, seja essa renda vinda de uma bolsa, seja essa renda vinda de um trabalho, seja como for, o estudante precisa caber nessa renda. Ele não pode ir além dela, gastar mais, ele não pode entrar no negativo. Então, o segredo é saber muito bem o quanto se ganha e, a partir daí, estruturar o que vai se gastar. Esse é o segredo. Outra dica do economista para quem é estudante e quer manter o orçamento equilibrado é ter cuidado ao usar o crédito. Tomar bastante cuidado com o crédito, seja como for, crédito significa que o estudante foi além do que ele tinha, então ele deve, a palavra é essa, ele está com uma dívida. Seja uma dívida de cartão de crédito, seja uma dívida com o banco, ali no limite que ele tem dentro da sua conta, seja uma dívida com colegas, com financeiras. Se ele foi além do que ele tinha e pegou crédito para alguma coisa, ele está com uma dívida e terá que pagá-la em algum momento, o que significa que a sua renda no futuro vai ter que ser reduzida para poder pagar o que ele deve. Então, é melhor evitar de qualquer forma. E sempre lembrar de anotar os gastos. O estudante tem que ter consciência de qual é a sua renda. É com isso que ele deve contar. Então, ele sabendo essa renda, ele deve colocar isso numa planilha, coloca num bloquinho de notas, use aplicativos que existem, que são disponíveis, use aplicativos, inclusive, de bancos, que oferecem esse organizador financeiro. Coloque qual é essa renda e quais são os seus gastos fixos, aqueles que ele não pode fugir, por exemplo, aluguel, talvez, para quem mora em república, condomínio, para quem mora em prédios. Coloque a internet, que é fundamental, coloque talvez o quanto ele gasta de celular por mês. São gastos que ele não vai conseguir escapar. Esqueci de falar alimentação, mas também é fundamental. Desses gastos, o estudante não escapa. Então, isso são gastos fixos. Uma iniciativa inédita no Brasil quer diminuir o número de furtos e roubos de celulares. Um site específico que ajuda a polícia na identificação dos crimes. A iniciativa é de Birité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Veja na reportagem. De janeiro a junho deste ano, os roubos e furtos de telefones celulares em Minas já ultrapassaram o número de registros no mesmo período, em 2015. Os roubos aumentaram de 21.183 para 31.880. E os furtos cresceram de 19.926 em 2015 para 24.610 em 2016. Em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, os estudantes da rede pública têm sido constantemente o alvo dos ladrões. Estava andando com uma colega minha, aí veio um rapaz, não sei se era réplica, até porque também não dá para pagar para ver, né? Aí ele chegou com a arma pedindo o telefone. Eu acho que ele não conseguiu identificar o telefone e deixou eu ir embora, tranquilo. Eu estava na rua, sentado lá, mexendo no Wi-Fi, aí chegou o moço. E tipo, do nada, falou assim, perdeu, perdeu. Aí fui lá, eu entreguei meu celular para ele. Para ajudar as vítimas a reaver o telefone roubado ou furtado, o batalhão de polícia militar em Ibirité lançou um projeto piloto, o celular seguro. Por meio do site da PM, o morador da região metropolitana ou qualquer outra região pode cadastrar o aparelho celular, informando dados pessoais, o modelo do telefone e o número do registro de fábrica do aparelho. O cadastro é feito a partir do sistema de rastreamento do próprio celular, que deve ser ativado. A vítima também tem que informar o número do boletim de ocorrência. Da mesma maneira que durante uma abordagem policial de um suspeito, a gente solicita a identificação pessoal de um veículo, vamos solicitar a identificação do aparelho através do e-mail, que é um número fácil e rápido de ser apresentado. E tendo esse número, constando em nossa base de dados como furtado ou roubado, serão adotadas as medidas legais em relação a quem estiver de posse dele. Com o novo sistema, a PM ainda espera diminuir o comércio dos celulares roubados, inibindo, além dos infratores, os receptadores também. A intenção é que as pessoas sabedoras, que daqui para frente eu vou consultar e vou identificar se o aparelho que eu estou adquirindo é furtado ou roubado, e nesse caso estarem correndo em um crime, eu vou ficar inibido, vou parar dessa prática de compra e venda irregular e ilegal. E daqui a pouquinho tem o segundo debate dos candidatos a reitor da UFO, gestão 2016-2020. A TV Universitária exibe ao vivo o encontro que também será transmitido em telões distribuídos nos centros de convivência da UFO. É às 8h45 da noite. Imperdível. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. A democracia garante a igualdade de todos. No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu Estado, além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. A Justiça de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto